O que é o Sonho Brasileiro? De exercer a sua responsabilidade social de uma maneira mais profunda. E eles pensaram, já que a gente é uma empresa de pesquisa, acho que a melhor forma de a gente dar algo para a sociedade é dar o que a gente sabe fazer de melhor. Então vamos fazer uma pesquisa e entregar isso para a sociedade. E foi isso que eles fizeram. E aí, já que vamos fazer uma pesquisa, fazer uma pesquisa sobre o quê? E naquela época era um momento, assim como ainda é hoje, um momento em que o Brasil estava vivendo uma repercussão internacional super positiva. Era um momento em que o Brasil tinha saído na capa do The Economist, aparecendo assim, Brasil takes off. E eles falaram, putz, se o Brasil está assim, desse jeito, andando a passos largos, aparentemente, vamos tentar entender para onde o Brasil está indo. E o que geralmente move, não só uma nação, como uma pessoa, são os seus sonhos, como a gente está vendo aqui todas as horas. Então, daí vem a ideia de estudar qual é o sonho, o sonho brasileiro, daí o nome da pesquisa. E como é uma projeção para o futuro, para entender como o Brasil estava indo, para onde ele estava caminhando, nada melhor, então, do que falar justamente com os jovens, porque eles que vão se fazer o Brasil daqui há algumas décadas. Como assim, já estão fazendo, mas ainda mais profundamente. E, historicamente, também, porque a Box é uma empresa que trabalha com jovens, de 18 a 24 anos. Então, daí veio a ideia do sonho brasileiro. E essa pesquisa, assim como eu já falei, foi uma pesquisa, serviços educativos, ela está à disposição, ela foi doada à sociedade. Então, vocês podem, todos os dados da pesquisa, todos os detalhes estão no site, www.sonhoembrasileiro.com.br. E existe também um vídeo no YouTube, no Vimeo, que é um vídeo resumo da pesquisa, tem uns oito minutos, eu acho que é super completo também. E aí, dado isso, já que a pesquisa está aí no mundo, fica a pergunta, o que eu estou fazendo aqui, então? Já que vocês só entrarem no YouTube. E a minha ideia aqui era, é, na verdade, é dar, na verdade, a minha visão sobre essa pesquisa, e por que eu me identifico muito com ela, e por que eu acredito que ela é realmente uma pesquisa muito importante, não só importante, mas muito bonita. Então, para começar, vou dar uns passos atrás. Imagine o seguinte, que, como a gente já está falando sobre educação, educação é um assunto importante, eu sempre venho à tona, também concordo que, toda vez que a gente pensa nos problemas do mundo, sempre acaba voltando para a educação, é sempre assim. E se a gente pensar em um jovem, hoje, que acabou de se formar, ele vai se formar com vinte e poucos anos, então, se ele está se formando com vinte e poucos anos, e ele, provavelmente, considerando que ele passou por toda, estudou nas escolas, fez o colegial, entrou na faculdade, fez o primário, imagina que ele entrou também com alguns poucos anos no colégio, isso significa que ele passou, praticamente, mais de duas décadas dentro do sistema institucionalizado de educação. E, tirando algumas exceções, todas as instituições educacionais, dentro das que a gente conhece como educação institucionalizada, elas seguem uma mesma lógica, por mais que toda instituição educacional tenha a sua proposta, cada proposta seja particular, mas, geralmente, todas compartilham de uma mesma ideia básica, que é a seguinte, o meu aluno, ele tem que ser um aluno competitivo para passar no vestibular, e o meu aluno da faculdade tem que ser competitivo para o mercado de trabalho, e é isso, certo? E é simples assim. Só que essa ideia tão simples, gera consequências extremamente problemáticas, e até mesmo desastrosas, que a gente vive no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Pelo seguinte, pelo simples fato de que o conhecimento, desde que a gente entra no colégio, até a gente sair da faculdade, ele é uma ferramenta para você vencer. Seja para você vencer no vestibular, ou vencer no mercado de trabalho, mas é sempre uma ferramenta para você conquistar algo, e conquistar algo que seja para você, no seu caso, para a sua vida pessoal, ou para a sua empresa, o que é melhor ainda, porque quanto mais eu conquisto coisas para a minha empresa, mais eu cresço, mais eu sou reconhecido e tal. Mas essa é a lógica que está presente. Então, o conhecimento é sempre uma ferramenta de vitória, uma ferramenta de conquista. E em poucos e raríssimos casos, o conhecimento é uma ferramenta de reflexão, ele é uma porta para a reflexão. O que é um outro lado da educação. E que acontece em raras exceções, e geralmente em iniciativas alternativas de educação. E aí, o que acontece? Essa estrutura educacional é uma estrutura altamente alienante. Quando você para para pensar, por um certo pessimismo, sempre tem alguma coisa do gênero, ah, essa nova geração é muito apolitizada, essa nova geração é muito alienada, essa nova geração não quer nada com nada, enfim. E aí, em vez de ficar só ouvindo os discursos das gerações anteriores, a gente foi até os jovens diretamente e falou, e aí, meu, fala aí um pouco sobre você, qual é a sua, o que você pensa sobre o Brasil, sobre você, o que você quer para a sua vida. Então, acho que esse é o primeiro mérito da pesquisa, a gente ir até os jovens diretamente e falar para eles, meu, fala aí. Sem nenhum preconceito ou estereótipo, fala aí o que você pensa. E depois a gente vê com essas informações, o que a gente faz com isso. E conversando com eles, diferente do que se houve nos discursos das gerações passadas, que a geração atual é muito apolítica, alienada, a gente descobriu jovens, uma fatia, uma parcela de jovens extremamente transformadores. Só que o que acontece é que, isso também é uma coisa bacana que a gente percebeu, é que cada geração é diferente, e assim como cada geração é diferente, cada tipo de transformação também é diferente. O modo como os jovens transformadores transformam a sua realidade hoje é diferente do modo como os pais deles transformaram a realidade deles nas gerações passadas. Então, a gente foi entender um pouco, tá, esse jovem que transforma a realidade dele hoje, como é que é essa transformação? E aí a gente foi destrinchando um pouco dessa forma como esse jovem de hoje transforma a sua realidade. e uma coisa que apareceu logo de cara é a importância crescente da relevância social como um valor. Porque esses jovens viram os pais deles trabalhando muito, 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 a ponto de chegar no final da vida e falar, putz, acho que eu não devia ter trabalhado tanto, devia ter vivido mais a minha vida. Então, eles já partem de um princípio que, putz, hoje eu vou trabalhar, quero ganhar dinheiro, mas também quero ser feliz. Só que, o que já é bastante comum, só que existe ainda uma outra parcela de jovens, que é essa que a gente está falando, que não só entende que deve existir uma correlação entre trabalho e felicidade, mas que trabalho e felicidade têm que estarem também acompanhados de relevância social, de algo que eu faça pela sociedade. E isso é algo que é diferente, por exemplo, quando a gente olha para a década de 70, da luta armada, das pessoas altamente politizadas, que deveria haver uma doação para uma causa, uma grande causa. São coisas que acontecem juntas. Eu não preciso deixar de trabalhar para agir pelo coletivo, eu não preciso, enfim, fazer... Nossa, já foi dez minutos. Não preciso deixar de viver uma parte da minha vida para me doar para uma grande causa. Tudo acontece paralelamente, junto. E isso é quase que uma característica dessa geração, que a gente chama de um slash slash generation, que é muito comum. A gente vê jovens hoje em dia que são designers, são fotógrafos, eles tocam na balada, ou se não ele é engenheiro, mas também gosta de skate, e no final de semana ele pinta. Essa multidisciplinaridade é muito comum desses jovens. E não é à toa que eles conseguem conciliar com tanta naturalidade, assim, trabalho, felicidade, e, no caso desses jovens que a gente descobriu, relevância social. E, já falando, então, sobre essa questão do ar-se por uma causa, o que a gente viu, que aí sim, já entrando mais ainda, especificamente, nesse perfil que a gente encontrou, se na década de 70 existia a questão da luta armada da ditadura, uma luta por grandes causas, e uma revolução como uma ideia grandiosa, é preciso que se tenha um grande movimento, uma grande ação para se alcançar uma grande revolução. A própria ideia de revolução já tinha uma coisa grandiosa dentro dela mesma. O que a gente vê hoje é esses jovens transformando a realidade deles, mas de um jeito muito pequeno, e cada um fazendo a sua parte, sem a ideia de vamos ter que construir um grande movimento, ou fazer uma grande revolução. E foi por isso que a gente chamou que esses jovens, eles fazem micro-revoluções. Porque é isso, eles fazem pequenas coisas no seu dia a dia, e são movimentos muito espontâneos, e muito silenciosos. É quase o... Então, se a gente pega esse designer, que é fotógrafo, no final de semana ele faz alguma coisa que tem algum caráter de relevância social e coletiva. E isso é uma coisa pequena que ele faz, mas também o outro está fazendo, enfim. Então, é uma soma de várias micro-revoluções, e que realmente mudam, ou tem ação dentro da realidade em que eles vivem. Então, por exemplo, dando um exemplo, que aí falando um pouco do porquê eu me identifico, e me identifiquei muito de cara com o projeto, além, óbvio, de trabalhar na box, trabalhar com pesquisa e tudo mais, eu tenho um apreço super grande por poesia, e acredito que a poesia tem um papel fundamental na vida de uma pessoa. E, acreditando nisso, eu, junto com amigos, a gente cola uns poemas pela cidade, e numa dessas até saiu, no Estadão, uma vez, um artiguinho, porque a gente colou nos pontos do Dr. Arnaldo, e alguém viu, fez uma matériazinha, e o legal é que a matéria intitulava assim, Mistério. Aí eles falavam, ah, tem poemas pelos pontos da cidade, blá, 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 blá. Mas é interessante isso, essa questão do mistério, porque essas iniciativas, elas são muito silenciosas, e por serem silenciosas, parece que elas não existem. A gente chega num outro aspecto dessa geração, e desses jovens em particular, que eles são muito conectados. e eles, como a gente viu, essa questão do slash, slash generation, ah, ele é o fotógrafo, é o designer e tal, a gente percebeu que os jovens, eles já têm essa predisposição a juntarem assuntos muito diversos. E esses jovens especiais que a gente encontrou, que têm esse caráter de relevância social muito forte, eles juntam não só assuntos diversos, mas juntam realidades diversas. Isso que é muito interessante. Então, é o cara que faz parte da bicicletada, ele é vegetariano, faz o seu trabalho do dia a dia, tem alguma outra ação coletiva que ele participa, e nisso ele junta realidades que a princípio são muito distantes, e não só realidades de assuntos distantes, mas realidades de classes diferentes. E isso é algo extremamente poderoso nesse sentido, porque geralmente quando a gente faz pesquisas na box, existe um corte de padrão de consumo, a gente divide classe A, B, porque quando a gente coloca classes diferentes num mesmo grupo, geralmente não acontece, não flui muito bem. Mas, quando a gente fazia grupo de pesquisa com esses jovens transformadores, era impressionante como não importava a classe. E a gente juntou classes diferentes e a coisa fluía incrivelmente. Então, eles juntam e unem realidades muito diferentes, esses jovens. E aí, por conta deles se colarem por realidades diferentes, é o cara da bicicletada que vai junto com o pessoal do vegetarianismo, vai para o design, fotografia e tal, a gente chamou esses jovens de jovens pontes justamente por isso, porque eles são pontes entre realidades diferentes, e eles vão conectando coisas que a princípio não estavam conectadas, conectando realidades que a princípio não estavam conectadas. E nisso, ao contrário do que a gente via nas gerações anteriores, de ser algo que vem de cima para baixo, você lutar por uma causa, ou convencer alguém a participar de uma causa, o que a gente vê desses jovens é que é algo muito espontâneo, e é quase um contágio, ao invés de ser essa pretensão de convencer alguém. Ele traz uma coisa muito bacana, que ele viu no movimento da bicicleta, junta com algo muito bacana que ele viu no vegetarianismo, depois junta com algo muito bacana, com a galera da poesia, junta com o trabalho dele, vai lá no design, volta na fotografia, e ele vai juntando tudo isso porque ele gosta, ele curte, então é quase início, ele vai contagiando todas as pessoas ao seu redor. E essa é uma característica muito forte desses jovens ponte. E não é à toa que são justamente esses jovens que fazem isso, porque outro driver importante dessa geração é justamente essa busca, voltando na questão da busca da verdade, é um jovem que não está acostumado, não tem mais essa pretensão de ensinar o outro, ou convencer o outro, é um jovem que compartilha as coisas, simplesmente. Então, só para encerrar já que acabou o meu tempo, o que a gente vê é que esses jovens ponte que a gente encontrou, eles correspondem hoje a menos de 10% dos jovens de 18 a 24 anos, o que aparentemente pode ser pouco, você pode falar, mas isso não é quase nada. Mas o que a gente percebe é que eles têm uma força tão grande dentro da realidade em que eles vivem, e que a gente realmente acredita que, quando a gente ir lá na frente e olhar para esse momento de agora, são eles que vão marcar esse período. E não só isso, a gente percebeu também que 50% dos jovens de 18 a 24 anos, hoje estão conectados com discursos a favor do coletivo. Eles, quando a gente tinha uma dinâmica, a gente colocava várias frases, que a gente falava, com quais dessas frases você se identifica? E 50% se dedicavam com frases que tinham a ver com coisas que eram voltadas ao coletivo. Ou seja, já existe quase que uma predisposição dessa geração a ideias que têm a ver com a coletividade. E existem uma parcela que já está agindo a favor dessa coletividade, que são esses jovens ponte. E aí, no fim das contas, acho que o grande, o mais bonito dessa pesquisa foi justamente falar para esses jovens que eles fazem parte, sim, de um grande movimento e legitimar esse movimento. Porque, a princípio, como eu falei, parecia só um grande silêncio. Aparentemente, nada está acontecendo. Mas o que a gente percebeu é que está acontecendo muita coisa, só que as coisas estão acontecendo de maneira muito espontânea e muito silenciosa, e sem mais essa pretensão de ser algo grandioso. E por isso parece que não acontece algo, mas todas essas micro-revoluções que estão acontecendo fazem parte de um movimento muito grande e muito poderoso. E acho que o bonito dessa pesquisa foi mostrar isso, não só para a sociedade, mas como mostrar isso para esses jovens, para eles continuarem agindo. E é isso. Aplausos. Aplausos. Aplausos.